A Mercedes-Benz Caminhões fez uma bela homenagem às mulheres caminhoneiras, contando uma história emocionante. Veja! A Mercedes-Benz fez uma bela homenagem para as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. A montadora promoveu o encontro entre a caminhoneira Letícia Fernandes, de apenas 22 anos, com a ex-caminhoneira Naira Chuanque, de 90 anos. Uma bela história que a mineira Letícia, de Uberlândia, mostrou ao visitar a gaúcha Naira, na cidade de Não-Me-Toque. Vamos acompanhar a reportagem? E veja que bela homenagem que é uma verdadeira inspiração para as mulheres. Meu nome é Letícia, tenho 22 anos, venho de uma família de caminhoneiro. E eu estou indo agora conhecer a história de uma mulher de 90 anos, que tem histórias incríveis para contar. Oi, Dona Naira. Bem? Vim diretamente lá do Uberlândia para vir conhecer a história da senhora. Admiro muito a senhora. Naira Chuanque. Tenho 90 anos. Tenho mais de 60 anos de profissão. Como a senhora começou? A história da senhora? Em 58. E como era na estrada, nessa época? Tudo era difícil. Eu ia para o Belém. Nunca tinha visto, só no mapa. Nunca tinha ninguém, a não ser Deus e os anjos unidos. Rezava e pedia a Deus que me deixasse chegar. Música A senhora havia pouca mulher naquela época? A maioria tinha medo. A senhora chega no posto, tem muita... até mulher frentista, então você se sente mais tranquila. Chega na caixa do posto, mulher para abastecer, mulher te ajudando, então você fica mais à vontade. Graças a Deus, sempre fui bem. Nunca tão bem, nunca vagi e nunca bati. Nem eu, nem alguém com isso. Então eu ia até 11 horas da noite, depende até o trecho de estrada que eu já tinha ido. Saía cedo de novo, enquanto isso aparecia, conhecia uma pessoa, outra pessoa. Sempre gente boa. Como o que a senhora fazia para matar a saudade da filha, quando ficava muito tempo fora? Chorava, em primeiro lugar, né? E sempre Deus, e rezando, e pedindo para Nossa Senhora. E hoje, quando a gente está longe assim, que resolve ter um pouquinho de saudade, tem o celular, a gente liga assim, já vê a outra pessoa do outro lado. Tudo de bom para nós. Vamos dar uma volta de caminhão? Se você quiser, eu vou junto. Vai ser uma honra para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto